Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype e hoje eu tô aqui com o Super Console X pra que a gente possa testar o emulador de Super Nintendo. Então eu vou deixar o gameplay rolando e volto aqui no final pra falar o que eu achei da performance do emulador aqui no Super Console X. Antes da gente começar a jogatina, eu queria pedir pra você que é novo aqui no canal, já se inscrever, deixar o joinha pra mim e acionar o sininho. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí